Olá, hoje eu quero falar com aquelas pessoas que estão pensando em mudar pra Irlanda ou, por exemplo, acabaram de chegar na ilha podem estar sentindo, por exemplo, aquela angústia muitas vezes se sentindo um pouco perdidos, por exemplo até mesmo um pouco de medo calma, isso é normal eu já passei por esse tipo de situação e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como é normal sentir esse tipo de angústia e como a gente pode lidar com ela e como lidar? indo embora corra gratidão brincadeira, calma, fica, fica, não corre logo quando eu cheguei na Irlanda eu me senti, assim, totalmente fora da minha zona de conforto o que me faz até não concordar um pouco com essa fala porque não tava nada confortável no Brasil eu não tava confortável você tava confortável? você tá confortável? porque o povo sempre falava antes de eu vir ai, tu vai sair da sua zona de conforto eu não tô confortável gratidão o clima é diferente as pessoas falam o idioma que eu não entendia muito bem apesar de já falar inglês como vocês já sabem mas mesmo assim é muito diferente da realidade que a gente imagina de como passar ai, eu vou tirar de letra cheiro assim, mas igual o analfabeto ai, eu vou tirar de letra e tudo parece assim, muito novo tudo muito estranho, sabe? assim, você fica meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? por incrível que pareça, essa sensação de angústia ela é muito comum porque a gente tá lidando ali com um país novo com cultura totalmente diferente e muitas vezes também agregado aliado aí com a saudade de casa calma, é normal você sentir assim não é nada de errado com você e outro problema comum pra essa angústia é a ansiedade gerada pela incerteza mas que incerteza quando a gente acaba de chegar no novo país muita coisa aí, ela tá fora do nosso controle se fosse do jeito que a gente quer, meu povo a busca pra procurar um lugar pra morar pode ser extremamente difícil na verdade, vai ser extremamente difícil até que você consiga regularizar toda a sua documentação também vai ser um processo muito estressante e dependendo de como você vai agir ali durante essa sua primeira semana, por exemplo achar um emprego também vai ser uma loucura não tem uma regra tem pessoas que conseguem emprego no primeiro dia tem pessoas que conseguem emprego ali na primeira semana tem pessoas que estão aqui há três meses e não conseguiram ainda qual é o motivo, Levi? a pessoa tá relaxada? a pessoa tá só ali mexendo na internet? preocupada com meme e não tá procurando emprego propriamente? não sei, mas tem pessoas que passam esse tempo inteiro sem trabalhar às vezes ela também viu ali bem organizada financeiramente e tá com pouca pressa eu, por exemplo, consegui na primeira semana mas assim, quase três anos de Irlanda eu, por exemplo, ainda nem conheci o Phoenix Park eu tô querendo dizer que eu sempre priorizei ali já me organizar e ficar estável no país, sabe? então todas essas incertezas você não tem ali um prazo certo uma data certa pra ter tudo organizado do jeito que a gente quer faz com que a gente aumente mais ainda a nossa sociedade essa angústia aí dentro do nosso peito mas calma, coisa temporária você sempre tem que colocar na mente que faz parte do processo de adaptação mas por que, Levi? por que eu sinto isso? por que essa angústia não sai do meu peito? mesmo assistindo seus vídeos eu já sabia que isso tudo aconteceu mas mesmo assim eu tô com isso aqui faz parte de uma coisa chamada choque cultural é realmente uma dificuldade que a gente tem de se adaptar a uma cultura nova, né? a gente vem aberto pra isso mas mesmo assim às vezes a gente é assim hum, eu não vou comer feijão doce vou começar assim tudo é muita novidade, né? tudo é muito diferente, né? e a gente também começa a sentir falta das nossas antigas referências da nossa rotina do nosso conforto que conforto? que conforto às vezes eu acho que o pessoal que assiste meus vídeos pensa que eu sou uma pessoa altamente assim sem vida tô brincando, gente às vezes eu fico igual o Bob ali, ó na maior paz mas lembre-se que eu já tô aqui há quase três anos, né? então realmente eu passei por todo esse perrengue mesmo foi daí que eu percebi, né? que essa angústia faz parte do processo mesmo, né? então não tem ninguém que venha pra cá que não vá sentir isso como esse canal aqui não é só pra poder trazer informações sobre imigração ou mesmo pra você se distrair com a comédia eu trago aqui algumas dicas, né? de como você pode fazer pra poder melhorar esse sentimento primeiro, se conecte com as pessoas, né? você participar de grupos ou atividades de lazer ou procura algum tipo de grupo de pessoas que fazem coisas que você gosta, né? vai te ajudar com certeza a esquecer esse sentimento no começo segundo, explore a cidade faça dela o seu novo lar então vai conhecer os pubs vai conhecer os barcos não tem mais nada além disso enfim, vai conhecer toda a cidade, né? pra poder você começar a se adaptar melhor entender como é que funciona entender como é que chega de outros lugares com mais facilidade você tem que estar olhando no mapa, por exemplo ou seja, porque eu já sinto que aqui também é meu lar terceiro, mantenha também contato com seus familiares e seus amigos do Brasil, né? mas entenda que aqui você também precisa fazer essas conexões cuidado pra não tentar entrar muito a fundo ali nos stories dos seus familiares dos seus amigos porque você vai ficar frustrado porque você não está lá e acredite às vezes tem muitas pessoas que estão frustradas por não estar no lugar que você está então eu sempre falo, né, gente? gratidão gratidão e finalmente, né, meu irmão paciência consigo mesmo, né? porque levar um tempo pra você se adaptar e tá tudo bem não estar 100% assim imediatamente logo de cara normalmente vai ter momentos que a gente vai se sentir mais capisbaixo o clima, por exemplo não ajuda olha isso, eu vou mostrar pra vocês tá vendo? tá vendo o que é que a gente passa? pois é tem que ter paciência, cara gente, essa situação inicial é uma situação realmente temporária você vai perceber que com o tempo isso vai melhorando mesmo mas como eu falei sobre conexões aproveita e assiste esse vídeo aqui sobre morar com muitas pessoas na Irlanda e como essas pessoas são parte dessa conexão que você precisa pra poder melhorar a sua angústia é importante você assistir e me falar também nos comentários o que você achou não se esquece de se inscrever que é importante e lógico me segue pra mais vídeos a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau